A justiça eleitoral já vínhamos nesse combate e agora nós estamos dando um salto a mais na eficiência nesse combate. Principalmente a partir do momento em que as notícias foram lentes, as fake news, foram anabolizadas pelo mau uso da inteligência artificial. Não é necessário que a justiça eleitoral, junto com os parceiros, possa estar preparada para de forma ágil, de forma séria, de forma eficiente, combater essa desinformação e fazer cumprir a resolução. Quero também noticiar que nós hoje na reunião com os 27 tribunais regionais eleitorais, inclusive aqui eu possuo um crédito por proposta do presidente, por sugestão e proposta do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Cada TRE vai constituir uma comissão, cada TRE já tem o seu órgão, já tem a sua comissão que cuida da desinformação, mas vai dar mais uma função, mais uma competência para essa comissão, para esse órgão. Vai ser o canal de ligação com o Centro Integrado no Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.